Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na feira de gado de campo, pra fazer pesquisa de preço do gado pra vocês. Aqui é o melhor preço da região que você encontra aqui, viu? Vem pra loja aqui, hoje a gente vai fazer pesquisa do preço e saber como é que tá sendo comercializado aqui a roupa do gado. Tamo junto, quem não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu joinha, viu? Chama na volta e manda boi e segue o vídeo. Não cheguei agora, já tirei leite nesse tempo, já que eu voltei pra tirar leite de novo. Tá um ferozinho, olha. Nosso amigo Marquinhos aí, ó. É molinho que é um sono. Esse aí é pra secar. Já vendeu, viu Marquinhos? Aí vai só testar agora, né? O comprador que tem que testar. O comprador aí, garoto, olha. Vai tirar, tira aí, ó. É delícia, é delícia. Senta aí, rapaz. Senta aí, rapaz. Senta aí, rapaz. Senta aí, rapaz. Vamos, senhor. Tira esse revê. Rota, rapaz. Não acha que você era? Não sei, rapaz. Eu quero ir você tirando, rapaz. Vai, 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 vai. Você tem cara de vaqueiro. Só vocês mangá, né? Você tem cara de vaqueiro, esse camarada. Será que ele encheu esse bairro? Não, não sei, irmão. Vai chegar a garra. Vai, porra, vai. Pula, meu. Pula. Pula, meu. 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 É bem molinho. Essa é bom tirar. Só trouxe essa aí. Quanto é essa? Vai, 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 vai. Tu peito quanto nessa, Mar? Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos, é. Primeira cria. Segunda. Segunda cria, rapaz, ó. Agora é boa. Vem comprar uma vaquinha, foi. Tá olhando, hein. Tá olhando pra comprar uma vaquinha. Ó, cinco e quinhentos. Essa já vendeu, foi mais que essa. Quanto? Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. É muito caro, hein. Cinco e quinhentos. Tem que soltar dois a roupa. É. Não, não fez. Eu falo, não fez. Mas que é parida. Ua. Deve ser parida, né, também. Hum? Eu acho que é parida também. Parida. Olha o bezerro. Olha o bezerro. Olha o bezerro. Olha ele aqui. Ele tá cansado de nada. É. Olha aí, ó. Olha o nosso amigo Zé aí. O homem é topado, ó. Olha a bezerrinha aí, ó. As bezerrinhas da roca é essas aí, ó. Ó, cinco mil e quinhentos. Vendeu, ué. Bom e barato, segunda cria. Até o seu pedaio vai comprar agora. Quem é mole é ele. Vem molinho, vem fruco aí. Tem uma novinha aqui, ó. Bora, Luan. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Nossa, amigo Luan já tá pro carro. Olha. Olha a garrotada aí. Olha. Vem pra cá, Maranguilto, por favor. Olha. Aqui é diferenciado. Olha. Cada garrotão topo. Olha. Pra fazer um touro, olha. Bora, João Carlos. Nossa, amigo João Carlos já tá pro carro. Olha. Eu vou ficar só por cima aqui gravando. Que tá mais bonito. Olha. Olha como aí, hein, Luan. O mundo eu vendo é dois novecentos aí. A dois novecentos. Quantas roupas, mais ou menos? Dez, seis, oito, nove. Tá variando, né? Tá variado. Olha, um Nelore pintado, né? Bom e manso. Manso? Manso, olha. Esse é um feroz. Esse é o João Carlos. Que esse piseu já vinha na piraca e nem era nem tio. Eu acho que é ele. É outro já, será? Parece. Parece ser gêmeo. É que é Nelore pintado, né? Olha a garrota da primeira de luxo aí, olha. Olha. Cada pareia boa aí, olha. João Carlos só trabalha com coisa boa. Bichão extra. Coisa de qualidade. Vem de coisa boa aí. Vem de coisa extra aí, olha. E o Berano e tu? Você vai, Caberano? Tu é só um. Deixa o nome pra contato, João. 982-06-9002. É isso aí. Fala com o seu amigo João Carlos. Valeu, amigo. Valeu, Luan. É. Trouxe não, foi, Bia? Trouxe não. Vim comprar hoje. E foi. Tá comprado o feroz mesmo. E essas nuvinhas gudas de quem é sua, João? É. É do João, é? Do Bia, do Bia. Olha. E não trouxe nada. Já comprou, foi? Ah, como essas garrotinhas gudas? Não, eu queria tudo. Eu era traicionado. Olha. Já quer tudo. Diferenciada aí, ó. Olha aí, capa de revista, ó. Chama na bota e manda burro, hein? Quem não for inscrito pra nós, se inscreva, deixa o joinha. E o homem tá pro cá enchendo o baile. E tá cheio que tá esticado. Ó, já cheguei aqui no quadro do nosso amigo Fábio. Meu irmão, trouxe meu irmão, eles pagam pagada. Olha ele aqui, ó. Olha aí, meu irmão, ele sai de errado a ele. Olha ele aí, ó. Beleza? Trouxe nós, meu irmão, ele tá vando pra compagada do hoje, ó. Vamos levar uma boiada. É, viral. Olha aí, ó. Só garrota boa hoje, ó. Só fêmea, hein? Só fêmea, é certo. Só fêmea. E o vaqueiro ali que pegou o gosto mesmo pela feira. Tudo sabe tá aqui, ó. Agora ele não tá fazendo nada pra vender, né? É só o boiadeiro, né? Só o boiadeiro. Começa a trazer que é pra ganhar dinheiro, ó. Pedra como aí, Fábio? R$ 1.400. Olha, R$ 1.400 aí, ó. Tudo né, Lourinha. Tem até vermelha, filho. Não tem mansa, não. É tudo incomodadinha, filho. É, né? Comodadazinha, extra. E hoje, tu servei tudo de quando, foi? Foi. Até teu pai ali, ó. Os samba tão desenrolados e feio muito o gado hoje, hein? Venha pra loja, hein? Deixa eu não pôr contato aí, Fábio. 9-3-0-7-78-22. É isso aí, fala com o Fábio Roqueiro. Valeu, garoto. Muito obrigado, boa venda. Quer mandar alô? Manda um alô aí pro seu domingo. Eita, seu domingo lá de São Sebastião. O homem gosta de alô, viu? Gosta de alô, senão deve ficar com raio. Segunda-feira ele tá em Geraldo Porciano vendendo lá. É. Chama. Ué, currado nossa amiga é de roda aí, ué. Ali, ué. Uma garrotinha boa ali, ué. Vermelhinha. E mojo. Agora aí é diferente. Até a postura que eu tava gravando lá do Fábio. Depois eu vou ver aqui. Mas acho que dá. Ué. Quanto é, de roda? Essa aí. Essa vermelhinha. E a vermelhinha. 1900. 1900. Oh. É um bezerro, uma bezerra, né? Uma bezerrinha, né? E essas aqui? Esse bezerro de lá é 1100. E essa bezerrinha? 1200. 1200. Oh, 1200. 1200. Mas tem preço aí. O que aí? Ainda tem um choro, né? Se conversar direitinho. Tamanha do galinho. Eu tenho três aí de 1200. Eu tenho três de 1200. Três. Três? Olha. Tem três de 1200. Cadê? Cadê? Roda pra nós ver a promoção aqui no currado, nossa amiga de roda. É promoção. Não é maior do que essa. Olha outra de 1200. Olha a promoção passando. Olha outra pretinha. Hoje tem muitas, irmão. Quem tem de 200 é eu. Olha. E essas maiores? Edvaldo. Essas de cor aqui, ó. Essa roxa. Essas maiores é a 1700. A 1700, né? Olha a roxinha arrumada da garupa boa. Olha, 1700. E essa de ponta? Essa de ponta aí é 1500. Olha. Olha, 1500 conto. O Edvaldo, hoje estou com uma promoção hoje aqui, viu? Veio diretamente de São Sebastião, né? Veio de São Sebastião. Olha. Olha a pretinha extra aí de 1200. 1200 conto. É promoção. Valeu, Edvaldo. Te obrigado por ir vendo, ó. Meu irmão aí, ó. Trouxe meu irmão hoje pra comprar boiada. Só olhar que nem eu. Chega só ligando, viu? Pensou que eu vim de logo a boiada toda, ó. Mas o compador já está na frente aqui, né? Não é moral. Já estou conversando aqui, mas devagarzinho. E aí, beleza? Minha potência. A como aí, aí? Deixa eu ver. Partiu de 1500. Partiu de 1500. Qual é o de 1500? Esse aí que você botou a vara na cabeça? Olha lá, 1500 conto lá, ó. E esse? 1500, olha. 1500. E esses maiorzinhos aí? E esses maiorzinhos? 2,200, 2,300. Esse aqui, ó. 3,300. Eita pulo da fera. Já deu. Olha, olha. Olha, é de 1500. Olha, é de 1500. Ô, 1500. Vem pra loja, que aqui tem muito garrota, olha. Só machos. Só machos no guarda de roda, olha. Só garrota em machos, em primeira linha. Tem uma fêmea no meio. Cadê ela? Essa vem branquinha. Quanto é ela? Quanto é ela? 1800. Eita. Vem pra loja, procurando nosso amigo rival de irmão do Luiz. Irmão do Luiz. Cadê os outros fazendeiros irmãos do Luiz, que nunca mais vi eles, né? Fio. Fio. Quer deixar no par contato? DDD 8,2, 9,9,9,6,48,21,8,2. Valeu, eu vou falar com o Rivaldo. Bota esse machinho aí. Desse. É. Aqui é baixo. Cê não só tem aquela branca. Pode, Rivaldo. Esse aqui é de 120. Ele já se trata isso. É, quatro lados. Olha o currar aqui do nosso amigo topado. Bora, seu Braz, tudo bom? Olha. Garrotada extra aí, ó. Só trouxe macho hoje, foi, seu Braz? Só macho. Olha. Só macho hoje aí, ó. Coisa aí. Este é um garrotinho bom, ó. Ah, como esses garrotinhos, seu Braz? Ó. Dois e quinhentos, três e quinhentos, todo preço, olha. Uns garrotinhos também estiçados. Olha. Tem todo preço. Três e quinhentos, dois e quinhentos. E essa vaca? É parida? Quanto? Meio e quinhentos conto, soiteiro, olha. Uma molezinha aí, ó. E é, vovó. Valeu, seu Braz. Muito obrigado. Vem pra loja. Aqui nós tá bugado. Bora, Luíso, rapaz. Já tá fazendo a pesquisa de preço aqui, olha. Tá bom. Hoje é muito barato nós temos. Ih, é? Cadê você trouxe o que hoje? Cadê esse bezerrinho? Cadê esse bezerrinho? Quanto ele? Já vendeu? Missa em real foi vendida esse bezerro. Eita, bezerro. Este é a primeira de louro. Só é pequenininho. Vamos zumbatar e vai dar uma mochada. Olha a molezinha aí, olha. É isso, eu trouxe esse. Esse outro é tudo seu Braz, né? Olha, missa em quanto? Foi bom o preço. Tino. Este é a primeira de louro. Olha a bezerrinha Angus, olha. De quem é esses Angusinho, hein? Já vendeu, foi? É do Coroal. Você sabe como ele tá pedindo, não? É daquele senhorzinho, né? E aí ele já compra pra vender em outro campo. Olha, Zangusinho. E aí, galera? Olha, Zangusinho topado. Olha, Zangusinho. Só isto, ué. Agora é diferente isso aí, ué. Bonito tudo, ué. Tudo capa de revista aí, ué. Ela tá negociando ali, hein? Pede a como aí, meu não? Dois duzentos, um pelo outro. Olha, dois mil e duzentos. Agora é capa de revista. Olha aí o andar do BG. Tudo filho de boi puro aí, com certeza. Tudo filho de boi puro, ué. Até a coelha da caceta, ué. Agora, bora aí. É de vã, já é topado. Ué, já cheguei no quadro da nossa amiga é de vã aí, ó. O filho de trouxe o piso errado, a porra. Olha. Olha, patrão. Agora aí é diferente. Olha, patrão. A como que você vende aí? É tudo misturado, né? Pra me chamar chifre, mas tem tanto preço. E é, né? Um mil e quinhentos, um mil e seiscentos, dois mil. Quanto é aquele ali, ó, peito, esse amarelinho? O pé tem um amarelinho pra lá. Esse meio pintado. Quanto é esse amarelinho aí, ó, que correu? Um mil e quinhentos, ué. Olha, uns garrotos grandes aí, ó. E os Nelore, hein? Os Nelore. Dois duzentos Nelore, ó. Ó. Ó, o Pernambucano já tá por aí, pra compagada, ó. Pra sair pra estugado. Chama. Valeu. Nossa amiga, mandar um alô pro nosso amigo é de estugado, o homem é testado. Ó. Valeu, Edivane. Te obrigado, boa venda. Ó, já cheguei aqui no currado do nosso amigo Luiz, ó. Ó, bezerrada boa hoje, só fêmea, ó. Trouxe só fêmea hoje, foi? Bom dia, tudo bom? Ó, é. Os fazendeiros já tão por aí, ó. Ó, o maior compadão é aquele lá, ó. É nóis mesmo. Ó aí, ó. Só isso aí, ó. O garrotando. Agora tem nuvia. Quanto é essa nuvia grande? Aquelas ali, ó. Ali atrás. E as menorzinhas aqui? Ah, dois mil as menorzinhas aí, ó. Ainda tem um preço ainda. É a pedida. Não se espante com a pedida. Se correr, o cabaco vai correr atrás pra abarcar o preço. É verdade. Ó, o nosso amigo topado aí, ó. O pai de Luiz aí, ó. Valeu, meus amigos. Obrigado, boa renda. Olha que o Geraldo Pastel está agoniado. Já está comendo até pastel. Eita, que é pra provar que é bom o pastel. Oi, 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 oi. Eita, ferozinho. Nossa amiga já está aí. Chama, menina. Olha os fazendeiros aí, ó. Olha. Eita, eu vou sair levar uma boiada. Trouxe a patroa hoje. Trouxe a patroa pra liberar, não foi? Bora, penal. Como é que está? O homem já está preparado. Já está na feira. Está melhorando de rogazinho o penal aí, ó. Olha, nuviada boa aí, ó. Só o boi. E quanto? Três e trezento no viagude ali, ó. A grandona. E esses bisel, penal? A dois mil. O rogazinho. Olha só. Só o melhor ali, né? A dois mil. Esse aqui é o branco e o rogazinho. Eita, promoção da caceta. E esses pequenininhos, você também, que está aqui encocheta. A como? A novecentos. Quatro mil. Eita, preço bom. A novecentos. Quanto é a queima de estoque aqui. Venha pra loja comprar aqui no currado, nosso amigo penal. Que o homem está pro carro. Valeu, penal. Melhoras aí, ó. Fé em Deus, logo, logo, tá. Vai, Josifal, já está por aí, compando gado. Agora as biselinhas embora. Isso aí, os caras de Pernambuco, já compando. Pra levar. Já comprou a roquinha. O docinho é a pé. Já comprou a roquinha, velho, ali. E é? Pedindo quanto nele? Mil e sete. Mil e sete? O cara dá mil e setecentos. Oi, já tem mil e setecentos, nosso amigo, isso aí é um vendeão feroz. E essas garrotinhas ali, ó. É sua? É do menino ali. E? Eu só tô com a nu... Você já não via e esse garrota. Aquelas nuvinhinhas lá? Não, essa eu não vi. Quanto é ela? Dois oitocentos. Dois oitocentos. Mas é gordo ou tá morrendo? Tá gordo. Dois oitocentos. Valeu, jame. Que obrigado por aí, renda. Já tô negociando aí devagarzinho. Já vendeu? Já vendeu pareia. E aquela bezerra preta, já vendeu ali? Vendeu. Tudo rendido de ral. Já passou no dinheiro. E a pareia? Vendeu por quanto? Vendeu por quanto a pareinha? Já curtiu no dinheiro logo cedo. Ó o nosso amigo topado aí, ó. Já tá por cá vendendo gadinha. Só sobrou um pouquinho aí, pá. Daqui a pouco, com zero. Vendo o resto. Venha pra loja. Chega pra cá, compra gado. Bora, Zé! Olha! Uns garrotinhos baratos aqui, ó. Ó, dois por cinco mil. E aí, mãe? Tudo bom? Vamos topar daí. Cinco mil, dois. Pedi. Vamos, correndo aí. Vamos, se dá foto. Qual o outro, você quer? Já vendeu? Tá vendendo devagarzinho aí, olha. Roda pra cá pra nós ver. Olha a bezerrada boa aí. Primeira de luxo, nosso amigo. Ah, os caras de Pernambuco já estão comprando. Não deixa um. Ó. Quem tá movimentando na feira, sábado de Pernambuco. Ele tá negociando ali, né? E aí, pra cá, agora não. Dá pra isso, não. Bora, Tete! Meu amigo é Itaupada. Tá por cá. Nosso amigo Itaupada aí, ó. Hoje aqui é a bezerra, hoje é a bezerra, viu? É a bezerra nelora. Bizerra nelora. É não. Tem pizinho. Olha. A bezerra da fêmea aí é mil conto. Vai pizinho. Olha, mil conto. E aí, mil conto aí, filé, ó. E aí, te a mil conto? A mil conto aí, pra vender. Deixa a conversa da boca. Tem pizinho de mil acima aí. É, né? A menorzinha a mil. A menorzinha a mil, né? Quanto essa pretinha aí? Que é de cor. E aí, conta aí. Essa aí é mil e quinhentos conto. Um mil e quinhentos conto, ó. E o teté do leite. E o teté do leite, o teté desenrolado. O teté do leite, o teté desenrolado. O teté do leite, o teté desenrolado e atestado. Trouxe vaca do leite, hein, ó. Hoje não, só gado nelora. Só gado nelora mesmo. E aqueles marcas, seu é? Ali já foi vendido. Já foi vendido? E aí, o Ronaldinho já tá negociando, o Ronaldinho. Ronaldinho topado, o Ronaldinho. Ronaldinho da rua. Sergipando topado. Sergipando topado. Sergipando topado. E ser feroz, olha. Comprar boiada toda aí, o rapaz. Tá comprando? Sergipando topado. Valeu, valeu, Té Zé. Tamo junto, pinturado. Valeu, valeu. Bora, Rodrigo do Gato. Bora, vou dar recado aí. O que é que é muito barato tá aqui, viu? Olha, chega pra loja. É a promoção hoje aqui no Corrado. Nós somos Rodrigo do Gato. 15 novilhas fêmeas hoje, olha. Não aguaram com o Raul hoje, não, por quê? Quem tem boi barato tá aqui. Vai pra aí, olha. Olha. Olha, só a qualidade da novilha aí, olha. A mil e oitocentão agora são novilhas. Só novilhas, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. 15 novilhas fêmeas. 15 novilhas fêmeas, olha. Quanto é só a amarelinha? Só essa amarelinha aí, viu? A amarelinha vou vender com 1.500. 1.500 conto. Olha isso aqui, olha. A promoção tá aqui, a promoção tá aqui. Cai pra cima. Tem um vinho no meio, tem um vinho no meio. Vem, vem. No canal é 1.700 pra atorar tudo. Ué, e é pra quê, manista? Conta essa mesma estiçada aí, Rodrigo. Essa outra, isso aí, essa aí. 1.650. Olha aí, olha. Olha, olha. Tem mais gado que é do outro lado. Olha, ele trouxe gado com força. Vai pra aí, olha. Vamos pro Nuno pra contato. Quero vender hoje com fengueiro. Vamos pro Nuno pra contato. Quero vender hoje com fengueiro. Vamos pro Nuno pra contato. Quero vender hoje com fengueiro. Pode abraçar todos, viu? DDD 829930 5500. Vá com o outro lado. Tchau. Tchau. Já chegamos no curral do nosso amigo Aninho e do outro fazendeiro aí, ó. Agora é pra vender. Já vendeu um bocado hoje. Graças a Deus. Aqui é abençoado esse curral. Ó, ele traz gabiru e vende ligeiro. Aqui é o curral dos gabiru, mas hoje não tem nada. Já foi-se embora. Olha, só no via boa aqui hoje, olha. Ah, como essas no via, hein? Tem um garrote fumar caindo ali, né? Já vendeu ou é pra vender? Já vendeu. E essa garrotinha? E foi. Mas você vendeu pesada, foi? A como? A 240. A 240, ó. Garrotinha boa, extra aí, ó. Diferenciada. Agora aí, arrumada. Nova rouba, agora aí pesou mesmo, hein? E essas vacas? E essa sua, Aninha, que ela vendeu? Foi? Ó, já foi vendida a vaca. O homem tá ligeiro mesmo. Hoje, graças a Deus já vendeu, foi tudo aqui, ó. Venha pra logo. Valeu, Aninho. Que obrigado, boa venda aí. Olha, hoje o currado Zé Mané tá cheio hoje. Olha, hoje os caras vão comprar gado com força aqui, olha. De mil reais abaixo tem. Eita, porra. Bora carreira, olha. Só nelora. Você tá um ferozinho. Nós temos uma boiada nelora hoje. Essas boias bezerrada. A brincada toda. Olha. O mocha a gente já vendeu. E foi? Aí a como? A 1400. A 1400 bezerrinha. E essa nuvia aí, ó. Essa nuvia. É sua? A nuvia de Zé Mané. É mojada, não? Chetada. Chetadinha. E aí o pessoal lá do Cajá, né? Que aí eu mandou um alô pro pessoal lá. De quem? Piranha. De Cajá. Piranha. Um alô pra galerinha de Cajá. Piranha. Limoeiro? Mamoeiro. Mamoeiro, é? Obrigado. Capivara. Tá capivara. Um alô pra capivara. Os homens tá testados. Olha o garrote bom aí, ó. Todo dia domingo na Piranha o pessoal tá com o fim. E é? E tem feira lá na Piranha? Tem feira. Todo domingo. De gado? Não. Feira de... Só feira mesmo. Ô bezerro bom aí, ó. Nossa amiga. E aí? Tu trouxe o que hoje? Já vendemos uma meia dúzia aí. Foi? Essas bezerrinhas maiores. Essas vermelhinhas suas? Aquelas lá. Tem uma pela outra aí. Tu tem umas 15. E é? Pra vender a 1400. As nelora, né? Essa aquela lá é sua? Aquela aí? Tudo. Mas não. Essa é essa. Essa aqui, ó. Tá branquinha. Tudo. Pra vender a ligeira. Pra vender a Santa Cruz ali, ó. Olha o menino da Santa Cruz já tá por lá, ó. Eita fazendeiro topado. Quanto é só essa aqui, ó? Essa aí é 1.700. 1.700. E um bezerrinho desse? Essa aí é pra vender a ligeira. Oitocentro. Oitocentro. Eu atirei em oitocentro e aceitei. Ah, mano, amigo. Olha o Zé Mané tá por cá. Aqui tem promoção. Aqui é preço baixo. Vai dar de um menino pra tirar os bezerros? Já vendeu? Já vendeu sim. 1.500. Essa bezerrinha, essa bezerrinha preta. Essa bezerrinha. É 1.400. Bora, gente. Tá algado, mano. É a promoção aqui no currado. Zé Mané só não compra quem não quer. Até rimou agora. Falei, mano. Mentir obrigado, boy hand. E aí, meu amigo. É teu pai. É teu pai. É teu pai. É teu pai. Vou gravar ele, que é pra ele vender o gado dele ligeiro. Olha, agora... É um monstro. Olha, garrotinho bom aí. Primeiro de louco. Entrou o carro dele. Só o preço todo. O preço todo. A um preço só. Quanto? 1.300. Oi? Feche negócio pra nós ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arredondar a conta. Se quiser, eu vou... Eu não te vi, 250 tem que vender. Pega. Tá certinho. Oi. E aí, esses boião grandeceu? Ah, como é? Vem dar como aí? A 300 pesado. Olha. Vem do pesado também, hein? Olha. Ei, vem do pesado também, hein? A 300. Vem da 300, hein? Isso aí? Hum? É, a gente tá de toda a nossa. Olha. E essas nuvinhas aí? Olha. Olha. Agora aí é monstro. Ah, já. Agora aí... É diferenciado mesmo. Olha. Isso quanto tá bom pra esse tempo. E é mansa. É de cabrinho. Tá, Renan? Ó, as nuvinhinhas boas aí, ó. Ei, já começa as nuvias, hein? Já tá nele, meu velho. Aí foi 5,300. Foi? 5,300. As duas, foi? Acho que é arduz. É 5,300. É uma 2 e tanto. Olha. A parelhinha boa do nosso amigo Darlan aí, ó. Agora aí é diferenciado, ó. E ali, ó. É um garrota, é um garrota. Garrota. Quanto é essa parelha, hein? Quanto é a parelha? Ei, Rabo. Quanto é a parelha? 3. 6,200. 6,200. Quanto é? 6,200? 6,200. 6,200. É isto. Ó, uma bezerrinha. Bezerra, será? É marca. Deixa aqui o pé estudar, ó. Olha aí o preço. Bezerrinha. Ih, mansa, olha. O bicho é um feroz. Pega o brabo e a mansa, né? Agora aí é topado, hein, sabe? Ó, falei. Oi, cheiro. Ei. Só desimpensado.